O Superior Tribunal de Justiça abriu uma exposição que celebra a relação entre a Universidade de Coimbra e a independência do Brasil. Reporta a Samanta Peçanha. Uma relação de séculos, formada através da história e construindo ela. Brasil e Portugal, dois países ligados por diversos aspectos. Um deles, a Universidade de Coimbra. Instituição fundada em 1290 e a primeira e única universidade de língua portuguesa até o início do século XX. Em funcionamento até hoje, é considerada patrimônio mundial pela Unesco. Mas o que tudo isso que falei tem a ver com o nosso país? Bom, é o que a exposição à Universidade de Coimbra e a independência do Brasil quer responder a quem visitar a mostra. E pretende fazer isso por meio de 38 documentos e livros históricos, entre originais e reproduções, pertencentes ao acervo da universidade. Quero um exemplo, olha só. Essa daqui é uma carta endereçada ao imperador do Brasil em 1823. Ou essa foto da matrícula do primeiro brasileiro a estudar em Coimbra, o pernambucano Manuel de Paiva Cabral. Ele frequentou o curso de leis entre 1574 e 1586. O também pernambucano ministro Og Fernandes, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu a exposição em Recife em homenagem ao Bicentenário da Independência do Brasil, fez o discurso de abertura da mostra. É notável que diversos personagens de eventos da cena brasileira tenham sorvido daquela respeitável instituição as bases teóricas que serviram aos ideais da emancipação nacional, desde alguns dos inconfinentes mineiros até 50 dos 88 integrantes da Constituinte de 1823, que, como se sabe, foi o primeiro processo constituinte do Brasil pós-independência. A exposição não é apenas uma homenagem ao passado, mas um convite ao debate sobre o papel essencial que o conhecimento desempenha ao erigir uma nação. A presidente do Tribunal, ministra Maria Tereza de Assis Moura, prestigiou o evento de abertura da exposição, assim como ministros do STJ e demais autoridades e convidados. A exposição conta com o apoio da Embaixada de Portugal no Brasil. O embaixador Luiz Faro Ramos diz que a mostra vem para celebrar a relação entre Brasil e Portugal. É mais uma forma de todos os brasileiros entenderem também o que é que liga, na verdade, os nossos países, que é muito mais do que o presente. É a história, é a cultura, é o estudo jurídico, é tanto brasileiro e brasileira que passou por Portugal, por Coimbra, e continua passando hoje em dia para fazer os seus estudos, para aperfeiçoar a parte jurídica. Então é uma relação já muito forte, mas que eu acho que ainda se vai fortalecer mais com a exibição desta exposição aqui. O coordenador da mostra e vice-reitor para as relações externas da Universidade de Coimbra, João Nuno Calvão, ressalta o que pode ser conferido na exposição. Com factos interessantes, como o patriarca da independência, ter sido nosso professor de metalurgia, Bonifácio de Andrada, com factos muito presentes, como alguns dos honoris causa de grandes personalidades brasileiras, e atualmente o chefe do executivo, o presidente Lula da Silva. E, portanto, tudo isto simboliza muito um passado, honra, de facto, um presente, e projeta um futuro que é também o futuro que nós queremos para os nossos próprios irmãos, e sempre ligando a Universidade de Coimbra, estes dois estados e estes dois povos. A exposição à Universidade de Coimbra e à Independência do Brasil pode ser visitada gratuitamente, de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas, até o dia 11 de outubro, na entrada do Espaço Cultural do STJ.